Caminhando na praia Relembro alguém que eu vou amutando Que neste verão não está ao meu lado A saudade é tanta que às vezes me perde Falando baixinho Escrevo seu nome na areia Volta pra mim, não me deixe sozinho Ah, se ela um dia voltar Eu quero falar Tudo que ainda não disse Eu quero olhando em seus olhos dizer Eu te amo Eu quero olhando em seus olhos dizer Eu não te esqueci Eu quero olhando em seus olhos Volta pra mim Eu quero olhando em seus olhos Eu quero olhando em seus olhos Eu quero olhando em seus olhos dizer Eu não te esqueci Eu quero olhando em seus olhos Despejar sua boca Eu quero olhando em seus olhos dizer Volta pra mim Volta pra mim Eu quero olhando em seus olhos Eu quero olhando em seus olhos